Oi pessoal, estamos de volta com o Café de Direito e a minha convidada de hoje é a doutora Ana Júlia Gotti e o nosso tema é alocações comerciais. Ana Júlia, seja bem-vinda primeiramente. E o que tu pode nos dizer hoje do cenário das locações comerciais? Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar participando do programa. A locação comercial hoje, ela está num cenário bem crescente, aumentou muito o número de locações. A gente vai ver notícias de talvez um ano, dois atrás, já dão sinal desse crescimento. Passamos por um recesso bem grande. No momento do recesso, que se não me engano foi 2016, 2017, foi quando as locações caíram, os aluguéis também diminuíram muito, mas do ano passado para cá os aluguéis vêm numa crescente bem alta e com a procura, claro, por locação, os valores também vêm aumentando bastante. E o sistema de oferta, além de tudo, que isso é um ponto para todos os proprietários que dispõem desses investimentos no mercado ficarem felizes e comemorarem. Mas o cenário, hoje a gente vê que não são mais só as imobiliárias que ofertam os imóveis em locação. Há uma acessibilidade mais fácil aí, ou mais rápida, pelo menos. Você pode falar um pouco para a gente sobre isso? Claro, as plataformas, como o Zap, Viva Real, outras plataformas de locação, compra e venda digital, que são hoje muito utilizadas, principalmente nas grandes cidades. Nas pequenas a gente ainda está muito acostumado em imobiliárias, mas as grandes cidades já usam como principal fonte de comércio de imóveis as plataformas, tanto locação quanto compra e venda. E, claro, isso tudo traz uma certa insegurança jurídica, tanto para o locador quanto para o locatário. Vamos dizer que aumenta ou facilita a locação em si, a demanda, a oferta e a procura, mas, por um outro lado, traz um risco maior, que é a diminuição da garantia dessas locações, ou de todo um assessoramento jurídico, enfim, de proteção a esses contratos de locações, que eles se tornam não assessorados, digamos assim. Exatamente. Ok. Então, para o nosso telespectador que está em casa, quais são as dicas, assim, vamos dizer, as dicas básicas para tomar cuidado e se precaver no momento de fazer uma locação comercial? Bom, eu vou falar, eu vou dar algumas dicas, mas é antes do contrato ainda, tá? Primeiro, vê se o imóvel que a tua empresa vai alugar, se ele tem o abitse, né? Porque sem o abitse não se consegue o alvará de funcionamento, então, começa por aí. Se a atividade da tua empresa, ela pode ser exercida naquele local, por exemplo, alguns tipos de indústria, por produzirem ruído, cheiro, não podem estar em uma zona muito residencial, né? Tem que ser uma zona mais industrial. Então, isso também é importante verificar. Principalmente quando é em condomínio misto, né? Que tem apartamentos em cima, lojas embaixo, às vezes a convenção de condomínio mesmo, veda determinados tipos de atividades, né? Como última dica, seria o laudo de vistoria bem feito. O laudo de vistoria, na minha opinião, é a chave para uma locação tranquila, né? Porque é onde o locatário, ele conhece de fato o imóvel, ele olha detalhadamente, ele vai lá, verifica pintura, abre e fecha janela persiana, liga a torneira, testa as chaves, verifica se os pisos estão quebrados ou não. Pintura, infiltração, são coisas super importantes, né? Que tem que ser testadas antes da assinatura do contrato de preferência. Então, assim, só para reforçar o que a Ana Júlia falou, quando a gente fala de abitse, né? Onde pode haver as permissões legais para estabelecer essa tua empresa, né? Esse teu estabelecimento comercial? É junto à prefeitura municipal, enfim, né? Tem que ver essas leis e essas autorizações. Por exemplo, se vai montar um bar, né? Ou um boteco, como a gente chama aqui, embaixo de um prédio de condomínios com 60 moradores, né? Óbvio que aquele horário, né? Que vai passar do funcionamento das 10 horas com som alto, enfim, que é o que todos os clientes do boteco querem e almejam, né? Uma boa música, enfim, um bom shopping, vai incomodar essas pessoas que residem nesse condomínio, nesses apartamentos. E por óbvio que vai acabar ainda no desgaste, na situação, se é que eles não vão ser expulsos, não vão encerrar essa alocação, enfim, ou se não vai gerar um processo de indenização, e eu sei lá qual o tipo de processo judicial. São esses os cuidados que a Ana Júlia está muito bem referindo aqui. Quando ela fala também sobre a questão da vistoria, é nada mais do que tu ir ao local do imóvel verificar as condições reais do imóvel, né? Porque assim, a gente se empolga, quer alocar, quer montar logo a empresa, e chega lá e aquele sonho que nos venderam não tem nada de sonho, é um pesadelo. Abre a janela, a janela cai, abre a torneira, a torneira não funciona, ou vai puxar a descarga e a descarga está entupida, enfim. Então são essas questões que é melhor a gente se precaver do que depois remediar, né? Com certeza. E tem também a questão, até um caso prático, que já aconteceu comigo, de uma... era um salão de beleza, né? Alocou o espaço e estava tudo certo. Quando ela foi instalar o lavatório, deu problema no lavatório, né? Deu problema de entupimento, saiu água pelo chão, brotou água de tudo que é lugar. Isso dois meses depois da locação, né? O tempo que ela teve pra ali organizar o imóvel pra poder usar. Então assim, quando vai testar a tubulação, a água, não é ligar e desligar e ver se está funcionando. Liga, deixa ligado, dá uma olhada, se é embaixo de armário que passa a tubulação, olha, né? Observa atentamente tudo. Outro ponto, vê se precisa fazer melhorias pro que teu negócio possa ser instalado naquele local, né? Outras melhorias, como a questão de instalação de ar-condicionado, eu também cumpro e referi. Nem todos os prédios, principalmente os prédios que têm convícias coletivas, eles têm regras pra tu instalar os ar-condicionados. Então às vezes tu precisa mais que um ou dois e não é permitido instalar naquele local porque está fora da faixa de instalação. Então são observações, assim, que tem que seguir um ordenamento, né? E que tem que prestar atenção antes de realizar essa locação. Outra coisa que eu queria falar aqui é sobre os prazos das locações comerciais. Como é que isso está previsto na lei? Tem uma regra, não tem uma regra? Como isso pode ser feito? É, normalmente, quando, que nem tu disse antes, né? A gente encontra imóvel do sonho pro nosso negócio, aquela empolgação toda e às vezes o locatário, ele acaba se submetendo a algumas imposições do locador, né? E o prazo, normalmente, é uma das imposições do locador. Não, não quero mais que dois anos, pra mim dois anos tá bom. Lá na lei do inquilinato, ela não prevê nenhum prazo específico, mas ela dá vantagem pra quem faz um contrato de no mínimo cinco anos. E quais seriam essas vantagens? Vantagens ou desvantagens? Depende do lado que você tá na locação. Depende do lado da locação, né? Mas para o locatário, certamente há vantagens, né? Que a renovação compulsória, ou seja, quando o locatário quer renovar, o inquilino quer renovar, e o locador injustificadamente não quer. Então, um dos requisitos pra que essa renovação compulsória possa acontecer é que o prazo da locação, bom, primeiro que o contrato seja escrito, né? Que o prazo da locação seja de no mínimo cinco anos. Ou então, vários contratos que ininterruptamente deem no mínimo cinco anos de exercício da mesma atividade naquele local, né? Então, essas são algumas das vantagens pra locação comercial, quando o prazo é de cinco anos. Enfim, estamos falando aqui sobre os aspectos práticos da locação comercial e eu, antes de me despedir da doutora Ana Júlia, vou perguntar pra ela se ela tem mais algum aspecto que queira ressaltar a respeito desses contratos de locações comerciais. Eu tenho um aspecto que eu gostaria de falar que é sobre as benfeitorias e as melhorias que os locatários fazem no imóvel, né? O que que acontece? Muitas vezes tu faz melhorias pra o teu negócio ficar adaptado naquele local e tu investe um dinheiro alto, né? Muitas vezes móveis, divisórias, enfim, uma série de coisas. Essa combinação inicial que se faz com o locador, quem vai pagar, se vai ser descontado nos aluguéis iniciais ou se o locatário vai ser indenizado ao final da locação, né? Isso precisa estar no contrato. Normalmente, padrão de contrato é que o locatário, ele não é indenizado ao fim da locação. E essa cláusula, ela tem uma validade máxima, tá? Não adianta ir pro judiciário. Eu tenho um caso muito legal que eu gosto bastante de compartilhar porque a pessoa alugou um terreno, um terreno, e nele ela fez um espaço de esportes, futebol. Então, investiu em grama, iluminação, fez uma casa de bar ali pra, né, fornecer bebida pros jogadores e ao fim investiu em torno de 300, 500 mil. E nunca foi indenizado por isso. Porque no contrato tinha essa cláusula de renúncia de indenização. Então, é bem importante que isso tudo fique desde o início já acordado entre o locador e o locatário. Que a pessoa veja a ciência do que ela tá negociando, né? É, do que está sendo negociado. Porque às vezes a pessoa não tem noção dos termos do contrato e prospecta, né? Idealiza uma coisa e ao final da locação aí não tem esse ressarcimento, né? Ou se sente prejudicado. Às vezes não é. Às vezes é porque pensou uma coisa e é o que tá escrito no papel, o que consta da formatação da locação. é uma coisa que diverge desse pensamento. Então, tome cuidado aí, né? Se precaveja, né? Se proteja, enfim. Se proteja disso, né? Às vezes a gente até aluga de um amigo ou coisa assim. Não, isso aí tá tudo certo. Dá o tapinha nas costas e o contrato é meio verbal, meio escrito. Isso, gente, isso realmente não basta. Tudo tem que estar escrito no contrato. Depois vira um rolo grande sem resultado, né? Pelo menos tem que se consiga resolver sem ir pro judiciário. Com certeza. Então, gente, ficam as dicas pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido oportuno e que vocês possam tirar proveito. Estamos aí. Até a próxima. Café e Direito fica por aqui.